Você falou que você estava pensando que não ia conseguir mais jogar na seleção brasileira quando você estava na Argentina e pensou até em ficar lá. Mas como é que foi esse processo para depois você entrar para a seleção? Foi uma surpresa? Como é que foi isso? Foi uma surpresa no relacionamento ao seguinte, eu estava muito bem na Argentina. O Theo falou aqui dos títulos, são quatro anos que eu fiquei lá, a gente ganhou os quatro anos, melhor jogador. Então assim, eu falei, poxa, eu estou me destacando aqui e eu não tenho uma chance na seleção, você não é visto. Talvez por ser um campeonato de menor expressão, se eu estivesse na Itália, por exemplo, eu estaria na seleção. Mas eram umas coisas que não entravam na minha cabeça. A Argentina está aqui do lado, está todo mundo me vendo. O Bernardo é um cara antenado, ele vê todos os campeonatos. Então quando eu não fui chamado nem lembrado, eu falei, eu não vou mais. Mas, pô, estou no auge da minha carreira, sou o melhor jogador. E não era na Argentina, a gente veio para o Brasil, a gente ganhou o campeonato da CIMED do Bruno na época. A gente foi para a Itália, ganhamos campeonatos na Itália, um dos melhores times da Itália. Então não era que você estava escondido lá, eu estava jogando campeonatos no mundo inteiro. Então eu falei, bom, não vou mais, beleza. Aí voltei para o Brasil, aí o Sada começou. A gente começou a ir bem, aí no primeiro ano a gente já chegou na final com um time que ninguém esperava. Aí no segundo ano ganhamos o campeonato de 2011, 2012. Aí em 2013 a gente perdeu para o RJX, para aquele time do Wake e Batista, que montou um time maço. Perdemos, fomos vice-campeões. Aí ganhamos. Então assim, o time foi surpreendendo, na verdade. E aí com o número de títulos, com o número de jogos que a gente estava jogando, ganhando. Todo mundo vendo, eu acho que não tinha como o cara falar, meu, não dá para eu não olhar mais para ele, entendeu? Era inevitável, assim. Aquele negócio, o que é do homem o bicho não come, né? Então se eu fui fazendo resultado, 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 chegou uma hora que o cara falou, meu, vão ter que chamar o cara. E aí quando chamou eu falei, não saio mais? Falei, daqui eu não saio mais. Eu trabalhei minha vida inteira para estar aqui, agora eu não vou sair. Você quase que tinha virado um Michael Jordan, né? Foi o Michael Jordan que foi para outro esporte, depois outro rásquete. Foi para o beisebol, isso aí, jogou o beisebol. Mas foi um gol, pegou. E aí com 33 anos ele me chamou para a seleção.